E é Tunguia Benítez Meu amor, como você está linda, perfeita Quando eu te vi pela primeira vez eu me apaixonei E me entreguei, sem te conhecer E na hora eu vi que você seria a mãe dos meus filhos E hoje completa cinco anos que estamos juntos E vamos seguir o nosso caminho A de mãos dadas e vamos se amar Mesmo que tenha gente ruim Que queira destruir o nosso amor E vamos pedir adeus pro nosso amor Continuar em frente É paixão demais, hein? Meu amor, como você está linda Quando eu te vi pela primeira vez eu me apaixonei E me entreguei, sem te conhecer E na hora eu vi que você seria a mãe dos meus filhos E hoje completa cinco anos que estamos juntos E vamos seguir o nosso caminho O nosso caminho é de mãos dadas E vamos se amar Mesmo que tenha Gente ruim Gente ruim Que queira destruir o nosso amor E vamos pedir adeus pro nosso amor E vamos pedir adeus pro nosso amor E vamos pedir adeus pro nosso amor E vamos seguir o nosso caminho E vamos pedir adeus pro nosso amor Continuar em frente É paixão demais Oh, 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 oh Música 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 A CIDADE NO BRASIL